Agora tem uma última questão que a gente queria conversar com você, Billy, que é essa 15, que na conversa preliminar aqui da gente, é uma questão que vocês estão apontando por cima da Poli como exemplar aí das palavras do Fulvestre. É uma questão emblemática. Emblemática, exemplar não. A palavra é até emblemática. Por quê? É uma questão emblemática. Primeiro porque ela é uma questão interdisciplinar, ela envolve conhecimento que poderia ser tratado no campo da geografia e também no campo da biologia. Agora, acho que talvez seja melhor eu ler aqui a questão para poder ficar mais fácil para explicar o que existe de emblemática nessa questão. Então a gente tem aqui, na prova, a questão de número 15, Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado são biomas encontrados no Brasil. Aí a questão A pede para que liste esses quatro biomas em ordem crescente, de acordo com a extensão da área que cada um deles ocupa atualmente no território brasileiro. Então é essa ideia do atualmente que pode trazer algum tipo de controvérsia. Então veja, nós optamos, nós do cursinho da Poli, optamos por descrever, responder em ordem crescente, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e a Amazônia e a Mata Amazônica. Por que nós estamos fazendo essa classificação? Porque do ponto de vista da remanescência da vegetação, entendeu? Por ordem aí, a Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e a Amazônia é aquelas que vão tendo os menores, vai do menor para o maior, o maior nível de preservação. Então a Caatinga, ela tem um estágio de preservação maior do que o Cerrado, mesmo ocupando uma área no território brasileiro menor que a do Cerrado. Entendi. Então como... Aham, eu entendi. Tem essa diferença em relação ao que era... O domínio, o que é o domínio, o domínio pretérito do bioma e a cobertura vegetal hoje existente no bioma. Entendi. Então a gente está optando... Mas pode dar confusão essa resposta. É, a gente entende que os diferentes cursinhos, todos de muita boa qualidade, com professores excelentes, talvez optem por responder isso diferente. E a FUVEST, obviamente, vai ter que justificar essa. Essa a gente entende que talvez seja uma que traga algum nível de controvérsia aí. A B, ela é mais tranquila porque ela pede para listar quatro biomas em ordem crescente de acordo com a quantidade de água disponível para as plantas no ambiente. E essa está diretamente associada às aulas de clima. Então os índices pluviométricos poderiam ajudar a identificar aqui qual é a sequência. Então a sequência é caatinga, semiárido, o cerrado, a mata atlântica e a floresta amazônica. A questão C, que também pode trazer algum nível de controvérsia. E nós optamos em responder que o bioma que concentra entre os dois propostos aqui, comparando a mata atlântica com a caatinga, qual dos dois biomas possui solos mais ricos em nutrientes, a gente optou por responder a caatinga. A caatinga. Eu iria na mata atlântica de prima, assim. É, talvez isso também traga um pouco de debate sobre a questão. Por quê? Porque em termos de nutriente não falta nada à caatinga. Você vai encontrar nitrogênio, fósforo, você vai encontrar em geral todos os nutrientes. O problema da caatinga é exatamente a ausência da água. E é exatamente o elemento água que talvez crie uma dificuldade para apontar a mata atlântica. Entendi. Entendeu? Mas por que apontar a caatinga na mata atlântica? O que a caatinga teria de mais nutrientes que a mata atlântica? A mata atlântica tem também, consente também nutrientes. Ela tem uma camada de húmus que é bastante significativa. Porém, o regime pluviométrico na mata atlântica é mais intenso. E a água tende a retirar os nutrientes da cobertura do solo e depositar nos cursos d'água. Como lá chove menos, existe uma concentração maior de nutriente, entendeu? Que não se expressa, obviamente, no extratos da vegetação por conta, entendeu? Da baixa quantidade de água, mas há nutriente. Nossa, que difícil. Por metro quadrado, não é uma questão simples. Por isso que a gente está dizendo... Para finalizar, professor, essa D é tranquila? Cerrado ou Amazônia que tem maior impacto no agronegócio? É, o estudante que prestou atenção na aula sabe que com tranquilidade que é o Cerrado. É o Cerrado. O agronegócio no Cerrado impacta mais o Cerrado. É o que tem criado essa situação de desmatamento maior do que na Amazônia. E aí